E aí, porcada! Beleza? A Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí! Valeu aí, quem tá chegando de paraquedas no canal, já deixa aquele like e se inscreva no canal pra fortalecer ainda mais aí a Web Rádio Porco. É porcada! E, né, tava rolando lá no grupo, agora tava dando uma olhada lá no grupo, é uma discussão, né, quem foi o melhor goleiro, né, Fernando Pras, né, ou Marcos, ou Veloso, né, tamo lá falando, né, o Rory Arruda, o Xandilara, né, o Romano, falando aí sobre essa discussão, né, cara, quem foi melhor, né, essa galera que é mais nova, né, Que, né, viu ali o Palmeiras, né, década de 2000 pra cá, lógico que vai falar que o Prazer foi o melhor, né, porque realmente em 2015 aí, meu, jogou demais, né, cara, fez várias, várias defesas, tal, né, garantindo aquele título de 2015, né, e... Também teve a atuação de 16, né, jogando muita bola, né, no gol do Palmeiras, mas, pô, quem é um pouquinho mais antigo, assim como eu, como alguma porcada aí que tá chegando, né, perto dos 40 e tal, né, cara, vai lembrar aí, né, do Marcos, vai lembrar do Veloso, né, Que, né, faz parte lá do programa do Neto, né, mas ele catou demais também o Veloso, cara, o Marcos, então, né, sensacional, e isso sem esquecer do Sérgio, né, que o Xandilara falou do Sérgio, pô, o Sérgio naquela final de 93 lá fez defesas importantíssimas, importantíssimas pro Palmeiras, né, cara, então realmente, né, são goleiros aí, né, que, pô, tem que ser lembrados, E eu acho que, né, o prazo ainda tem que comer um pouquinho de arroz com feijão aí, pra chegar, pelo menos, aí, perto do Marcos, né, perto do Veloso, até pode ser, né, uma discussão mais forte, né, porque realmente complica, e tem ainda, né, que eu lembrei, que eu sou um pouquinho mais antigo, mas eu cheguei a ver o Leão aí, né, em campo, cara, o Leão também marcou época ali, né, década de 80, meu, putz, o Leão catava demais, né, Quem é mais antigo aí, deve lembrar aí do Leão no gol do Palmeiras, né, cara, com aquele uniforme listrado, verde e branco, pô, o Leão catou pra caçamba também, então, né, então realmente, é pra discussão, né, pra saber quem foi o melhor, quem, né, pode ser aí nessa, né, nesses últimos anos aí, né, de, sei lá, 10 anos pra cá, né, pode até ser, mas, pô, né, pra passar o Marcos aí, Aí fica aquela discussão política, né, porque o Marcos, né, defende A e, né, tem gente que defende B, aí não tem, não tem jeito, né, cara, aí não tem jeito pra, pra chegar, né, e, né, por influência política, né, desmerecer tudo que o Marcos fez, né, lógico, né, depois que ele parou de jogar, às vezes, Às vezes, ele é melhor, né, ele é melhor com a boca fechada, né, porque às vezes ele dá uma extrapolada aí na linguagem, mas realmente, ele embaixo das três traves ali, catou demais, né, cara, catou demais e não tem nem como discutir, né, o grande goleiro que ele foi, grande Marcos, né, porcada. E continuando aí, né, o assunto da Web Rádio Porco, né, vamos continuar aí falando agora sobre política, mas a política do clube, né, porcada, porque o Paulo Nobre prometeu, né, novamente, hein, porcada, novamente, prometeu aí, né, um patrocínio, cara, um patrocínio maior aí que a Crefisa e a Fã, né, que o Palmeiras recebe hoje, né, mas ainda está, né, em sigilo, cara. Aí vai começar de novo essa história, né, igual aquela da Blackstar, né, que ninguém sabia de onde vinha a empresa, ninguém sabia de onde vinha o dinheiro, né, cara, eu não sei, né, aí vai voltar naquela história, né, da reeleição ali do Gagliotti e tal, né, vai voltar naquela, né, na velha e velha política, né, ah, não, eu sei, eu conheço e vai rolar aí, né, uma grana, meu, superior que a Crefisa paga, né, só se eu for eleito eu vou falar, pô, não sei, né, se o Paulo Nobre, lógico, né, lembramos também no grupo do WhatsApp aí, né, das palavras aí do Paulo Nobre em 2014, quase levou o Palmeiras novamente ao rebaixamento aí o Paulo Nobre, foi ele mesmo, né, porque vários erros suscetíveis, né, sucessíveis, sucessíveis, boa, né, sucessíveis, né, que quase causaram o rebaixamento mesmo, né, contratação errada, né, formação de elenco ali, né, ele que bancava e colocava lá o elenco que ele quis, né, contratou um monte de Argentina, contratou uns refugos lá, meu Deus do céu, né, que dava até, nossa, até medo de, de, de ver ali com a camisa do Palmeiras, né, mas depois, lógico, se redimiu, né, em 2015, aí contratou as pessoas certas pra fazer um trabalho sério, né, um trabalho bacana, né, então, realmente, depois ele acertou a mão, Paulo Nobre fez um grande trabalho pra mim aí, né, o melhor presidente do, do Palmeiras, né, até que eu, que eu me lembre, ele foi o melhor presidente do Palmeiras, lógico, cometeu alguns erros, né, é, não bateu de frente ali pra proibir a torcida, né, de, de tá frequentando ali a Avenida Palestra Itália ali, né, que era reduto de palmeirense, né, quem não tinha dinheiro pra assistir o jogo assistia ali nos bares, né, não bateu de frente com isso aí, né, com a, com o Ministério Público, então, mas, cara, realmente, depois de 2015, ele fez um excelente trabalho, meu, que trabalho perfeito do Paulo Nobre, mas acho que aí ele tá meio, né, muito político, né, por cada, muito político, porque realmente, pra chegar, né, e, e, né, falar que só vai dizer do novo patrocínio se for eleito, né, bem que também a Leila também faz isso, né, não, se o, vai, o Galiote não for, né, reeleito, eu saio do Palmeiras, é, se o Matos não ficar, lembra quando ela falou isso, quando o Matos, se o Matos não ficar no Palmeiras, eu tiro o patrocínio, então, realmente, acho que, né, é muita politicagem, né, não sei, né, não sei realmente se tem esse patrocínio, né, cara, mas cai naquela conversinha, né, e tem aquela conversinha também de, de uma empresa de, de aviação aí da Arábia Saudita, né, também, né, Arábia Airlines, né, não lembro agora bem o nome, mas acho que é isso, que também falou que ia pagar uma baita grana aí pros cofres do Palmeiras, né, e, né, aí ia conversar com a, e essa notícia foi dia quatorze, né, cara, dia quatorze aí de, de abril que foi dada, ventilada, né, então, não sei também se tem verdade, né, no fundo dessa notícia aí, né, dessa empresa, lembrando que, né, a bandeira da Arábia Saudita é verde e branca, então ia ser mais fácil, né, fazer o patrocínio na camisa do Palmeiras, né, isso eram umas exigências do, da diretoria do Palmeiras, meu, duvido que, né, tenha chegado a esse ponto de papo, porque, meu, o Gagliotti tá fechado com a, com a Crefisa, com a Leila, né, eu acho que, né, se é pra ter, né, é notícia mesmo, né, eu acho que não tem nada a ver essas notícias aí, é de um novo patrocinador, né, agora sobre o Paulo Nobre, falando que tem, só que só vai falar quando for eleito, não sei também, acho pra mim, muita politicagem, né, cara, e tem aquele negócio de ego, né, também, tem o negócio de ego, né, lógico, cada um tem seu ego aí, né, tem a, a Leila, com o ego lá em cima, conseguiu fazer tudo, né, pra, pra ser aí a conselheira, pra depois, né, já concorrer à eleição, né, Paulo Nobre agora voltou, né, o cara tava afastado do clube, mas voltou, eleição aí do ano que vem, vai pegar fogo, hein, porcado, vai ser aquelas eleições épicas aí, né, pra, pra quem curte aí, né, falar de A ou B ou C, de eleição ano que vem, vai ser fantástico, as promessas aí, eleitorais, né, e espero que seja melhor pro Palmeiras, com certeza. Certo, porcado, é isso aí, Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense, sempre, valeu, Josino, é, Josino aí fazendo um trabalho da hora, hein, visão, alviverde, é, vai lançando os quadros aí, valeu, Josino, é nóis, tamo junto, viu, mano? Valeu, Flávio Verdão, show, sempre chegando junto também, com as melhores informações, o Júlio, do Verdão sempre, valeu, Julião, é nóis, mano. Aqui é Parmeira, com Fabinho, valeu, Fabinho, ó, valeu mesmo, é nóis, mano, sempre junto aí, e, né, e a porcada que sempre chega junto na Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense pra palmeirense, sempre, valeu, Xeli, cara, né, sempre, o Cález, Cález também sempre chega junto, valeu, Cález 10, é nóis, mano, sempre junto aí, né, com, com a torcida do Palmeiras, e na Web Rádio Porco, valeu mesmo, sempre, é, valeu, o Vladecer, é, chegando sempre junto aí também, valeu, Lu, tamo junto, é isso aí, valeu, sempre nos comentários aí, chegando na certeza de ter, de palmeirense pra palmeirense, e as melhores notícias aqui na Web Rádio Porco, certo, porcada? Se eu esqueci de alguém, coloque nos comentários aí, que no próximo vídeo eu comento e mando aquele salve pra porcada, valeu, Palmeiras!